Você que tem medo de chuva Chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos preto de açúcar Com algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos alençoa da cabeça Dez, oi Chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chuva Eu, 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 eu Eu, 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 eu